Dezenas de bois de várias raças desfilaram hoje pelas ruas do centro da Póvoa de Varzim, num reavivar de uma tradição que chegou a estar suspensa durante 40 anos, mas que foi agora realizada pelo segundo ano consecutivo. O cortejo dos bois da Páscoa da Póvoa de Varzim servia e serve ainda para exibir a carne a consumir depois da Semana Santa. Serve para apresentar a carne que vai ser vendida depois nos talhos, as próprias raças que são expostas são raças autóctones, raças portuguesas, é baseado para o cliente saber o que é que vai comprar. Ainda não voltou a tempos antigos, mas com o tempo irá voltar, porque isto aqui ainda vai no segundo ano, foi um interregno de 40 anos, foi muito tempo, porque antigamente vinha milhares de pessoas de fora aqui a ver este cortejo, que é uma coisa maravilhosa. Também o nosso objetivo é divulgar o nosso mercado municipal, que o nosso mercado tem efetivamente alimentos de boa qualidade, é também uma forma dos outros salhanos que estão à volta do mercado municipal também querem aderir no próximo evento, que provavelmente iremos fazer no próximo ano. Só a pena não ser tal e qual como era antigamente, era mais bonito. Elas vinham com mais alegria, traziam música com elas, com certinhos, a cantar, a moda da aldeia, a vestidas à labradeira, agora é uma coisa muito morta, mas é bonita, a tradição é bonita. Acha que é para manter? Acho que sim, acho que para manter, claro, não dá de acabar as tradições. Reiniciaram outra vez esta tradição, este ano mantém, mas para o ano de certeza absoluta que vai ser muita mais audiência. Após 40 anos de interregno, o desfile dos bois da Páscoa volta assim à lista de tradições palveiras, num costume que, a avaliar pelos milhares de assistentes, parece ter regressado para ficar.